É muito difícil você conseguir fazer com que a criança entenda que precisa tirar, de repente, o açúcar, diminuir a quantidade de biscoitos, os suquinhos, os achocolatados. E eu sei que vovós, né, tias, adoram dar guloseimas pras crianças e eu sempre fui meio estressada com isso. Mas, assim, eu acho que as crianças ficam viciadas nessas coisas porque as pessoas dão, né? Com certeza. Elas são pequenininhas, elas não precisam ser apresentadas a vários alimentos. Você falou um assunto importante. Até dois anos de idade, a criança não tem que ver açúcar na frente. É, assim, uma recomendação até da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é o açúcar da fruta. A gente começa a estruturar o comportamento alimentar da criança desde que a gente apresenta um alimento novo pra ela. Então, a coisa mais saudável não é usar o adoçante. Claro que não é. É mudar o estilo de vida, é diminuir o teor de açúcar na dieta. Então, tem que mudar o hábito alimentar da família, aliás. E aí E aí E aí E aí E aí